No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje teve jogo treino, Grêmio em Novo Hamburgo e teve destaque de Turbi e Luan, vamos ver os gols e falar sobre esse jogo que mostra uma mudança no time do Grêmio. Mas antes quero falar pra vocês aqui da Golden Brasil, gurizada, sério, vocês querem investir o seu dinheiro, seja pouco ou seja muito dinheiro, vai na Golden Brasil, tu vai ter rendimento já de início todos os meses e tu vai estar investindo num lugar certo. Em minérios, ouros, diamantes, pedras preciosas, e se tu for falar com eles aí no Whats, que vem indicado pelo NoTag, tu ainda vai conseguir ganhar prêmios com eles, é só entrar em contato que vocês vão saber, pode ganhar iPhone, camisa do Grêmio, moto e muito mais, até televisão. Então entra em contato, vai lá, tira tuas dúvidas que tu vai ver, tu vai estar colocando dinheiro e recebendo o lucro todos os meses. Então entra em contato Golden Brasil, nessa eu confio e garanto pra vocês que é investimento certo. Beleza? Gurizada, vamos ver então agora os gols de Grêmio contra Novo Hamburgo, destaque para Luan e destaque para Iturbi, tá? Vamos mostrar aqui então os gols pra vocês, vamos lá, vamos começar. Passe do Luan pra Galdino, que tocou ali pro Iturbi empurrar pro fundo do gol. Vamos ver de novo, olha isso, a movimentação do Luan nesse jogo de hoje, nesse jogo de treino, foi muito, muito importante. Ele foi aquele Luan participativo, aquele Luan chegando junto, fazendo bons toques de passe. Olha o toque do Luan, que viu Galdino livre, que ele veio na correria e deu o passe pro Iturbi somente empurrar pra dentro do gol. Iturbi que tava ali disputando a bola com a zaga do Novo Hamburgo, Iturbi briguento, corredor. E agora foi mais um gol de Iturbi e com passe de Luan, que viu Iturbi chegando, Iturbi pegou a bola e empurrou pra dentro do gol. Iturbi, importante, Luan, importante os dois aí jogando um bolão hoje no jogo treino contra o Novo Hamburgo. Tá, não tem, mas é só um treino. Cara, é um treino, mas foi uma partida, foi contra o time profissional, foi uma partida de testes e, de fato, é um jogo, um jogo treino, onde a gente consegue ver dois jogadores que poderiam ter feito a diferença contra o Flamengo, dois jogadores que a gente não sabia muito bem se estavam indo muito mal no treino, o que que tava acontecendo, mas o fato é que eles estão evoluindo. Se mostraram muito participativos aí os dois jogadores, tanto o Iturbi como também aí o próprio Luan. Então, ambos jogaram bem juntos, ambos foram bastante participativos. Também damos o detalhe aí para o Galdino, né, que a gente falou que ele deu o passe ali pro gol do Iturbi. E foi, de fato, um belo, um belo passe ali do Galdino e uma bela participação do jogador também que estava voltando de lesão e que agora, de fato, pode ganhar algumas chances novamente aí com o Renato Portaluppi. E, por fim, gurizada, mas não menos importante, também temos aí o lançamento da nova camisa do Grêmio, Noites de Grêmio, Noites de Grêmio, o nome aí que eles deram para esse lançamento, o lançamento aí da camisa preta, a camisa 3 de 2003 do Grêmio. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O céu é sempre nosso. Uma canção imortal só nós conhecemos. A noite, meu amigo, é do Grêmio. Sensacional. Gostaram da camisa? Vou fazer uma enquete lá na comunidade. Quero que todos vocês aí também votem lá, né? O que vocês acharam dessa nova camisa do Grêmio, a camisa preta, a camisa Noites de Grêmio. Quero muito a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa camisa nova? Beleza? Então vai lá e vota também. Olha o Luazinho aí com a camisa preta, camisa nova do Grêmio. Então é isso aí, é a nova camisa do Tricolor. Urzada, antes de mais nada também, vai lá. Tem o link na descrição, tem no comentário. Ou também aqui, ó, no QR Code da tela. Vai lá direto na Golden. Fala com eles que vocês querem saber mais sobre investimento aí no... Em ouro, né? Para vocês ganharem dinheiro. Vocês vão ver que tem diversos valores e que tu já pode começar a lucrar no primeiro mês. Vai lá, fala aí que foram indicados por mim e quer saber mais. Beleza? Quero muito que vocês façam isso. Porque isso aí me ajuda também até a mostrar para eles que vocês estão tendo interesse e estão vindo aqui pelo canal no tag. Beleza? Grande abraço a todos. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.